Fala pessoal, aqui é o Chaps, sejam bem-vindos a mais Castelo da Vânia Curse of Darkness Estamos aqui nas ruínas de Isle Loon Loon, nesse caminho que é direto, direto e reto, sem muita coisa, não é mesmo? Agradecendo sempre a você que se achega, ô amigo, que se achega com nós Aliás, por que eu tô com você? Eu preciso evoluir, quem que tá bom de evoluir? Você tá com 18, 18, 32, eu tô com... Porque tipo, eu já evolui vocês todos, eu preciso trocar os bichinhos aqui, porque vocês estão todos já no máximo, né? Vamos colocar você de volta, Eric, porque você pelo menos... Uh, cerâmica? Acho que eu posso fazer coisa... Uh, eu posso fazer coisa diferente, eu posso fazer espada nova Ou uma espada nova, apenas isso Eu posso fazer uma espada nova Na verdade é uma espada antiga que agora eu posso usá-la Como é uma matadora de dragões, interessante, grande Tá, e só isso mesmo, né? Só isso mesmo, beleza, vamos seguir Pelo que eu vi aqui, parece que agora o negócio vai começar a ser um pouco diferente Porque, uou, eu ia dizer que agora ia ser um pouco diferente Amigo, amigo, dá licença Com licença, com licença, obrigado Como é que eu... Como é que eu disparo aqui? Oxi, tem... Peraí, peraí Antes de qualquer coisa, tem gente me batendo aqui Primeiramente Me ajude aqui Vamos eliminar um pouquinho essa turma aqui Primeiramente, olha lá, o pessoal todo tentando me acertar da... Eita Eu falei, tentando me acertar, conseguiu Uh, vai lá, filho Isso Abro um pouquinho de espaço aqui, né? Oh, aí Esses rapazotes aqui Oh Pã, pã Porque depois eu consigo dar um jeito neles Primeiramente Tá, eu acho que aqui embaixo pelo menos eles não estão... Os gunnery seats não me acertam Eles explodem ali fora Pronto Tem mais um rapaz ali, ó Tá tomando bomba nas... Tomando nas costas ali Tome ele Foi, não foi? Foi, não foi? Olha o outro aqui Oh Tá, isso aqui dá pra gente derrotar de boa Sem grandes... Ok Sem grandes problemas Ótimo, agora sim a gente pode simplesmente Tá, tô vendo um outro ali, mas... Olha Acertei meio que de lado ali Com licença, obrigado Com licença, obrigado Explodiu Ô senhor Com licença, obrigado Com licença, obrigado Com licença, obrigado Esse rapaz dando volta aqui Com licença, obrigado Foi todo mundo? Tem alguém que não seja um fantasminha me acertando? Não Tá Pã, 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 pã Pã, pã Tá, eu vi que... Minha amante Ok O pior é esses carinha aqui ficar... Que não... Ah, tem outro ali Deixa eu fazer uma coisa antes Acho que é aqui É aqui Era esse que a gente explodiu, aliás Ele tinha um item que caía Ah, tome Tome, entrou na frente Entrou na frente, bocó Entrou na frente, pronto Acho que eu explodi Aí, caiu ali embaixo Eita Olha isso aí embaixo Eles vão querer subir pra cá? Eu acho que vão, hein Amigo Com licença Você já vai subir? Ele vai tentar... Vocês vão tentar subir? Qual é que é? Aquele cara tá rodando ali só E por isso que os caras estão... Os montadores ali estão só rodando Não precisa subir mesmo Pode ficar aí embaixo As caveirinhas já são mais pertinhas Ih, rapaz, subiu Ih, rapaz, subiu Subiu, subiu, subiu Sai, 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 sai Sai que subiu Ih Oxi Desceu? Eu acho que ele caiu Eu acho que o dragãozinho caiu, né? Acho que o do dragãozinho caiu Tentar acertar... Opa Quem tá aqui? Quem tá aqui perto de mim? Olá Tem alguém aqui? Ué Ué É, tem um rapaz ali tentando Tentando chegar aqui Mas ele meio que caiu sozinho Olha lá Aquele ali Ele tá tentando vir pra cá Mas ele cai Ele volta Tipo Olha lá Tem um ali que deu a volta ali também Rapaz Assata isso aqui, hein Rapaz As caveiras não param de vir Também Olha lá, veio, veio, deu a volta Deu a volta Duas voltas aqui Olha lá, chegou Ih, rapaz Vai explodir Vai explodir Explodir o Gunner City Pronto Pronto A gente pode enfrentar vocês como Como vocês devem ser enfrentados Pronto Ok Eu não li que eu não vou roubar Eu acho que eu matei os dois E a... Mais alguém Ih, rapaz Voltou os dois ali embaixo Ah Dá pra gente fazer isso Simplesmente Pelo menos um deles, né A gente consegue Ok, um foi Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Tá com os glaceirâmicos ali Cadê o outro? Olha ele ali, o outro doidinho ali Amigo Para de correr Para de correr Para Pronto Foi Para de dar dano Para de dar dano Já era Vai aparecer mais gente? Mais um Tá, vamos pegar esse negócio primeiro O que é isso? É um suporte inocente Resulta o número de corações Como subidos Quando o demônio inocente Faz um movimento especial Isso é bom Pra falar a verdade Nossa, o Gunner City Ia ser tão bom Esse aqui também agora Né? Primeiramente Tá Segundamente Pegar os corações aqui É que é uma batalha só, né? Opa Senhor Com licença Ai Com licença Com licença Ah A câmera quando fica mirando Por isso que eu não gosto de mirar Vou ficar falando de mirar Mirar é muito ruim Porque a câmera fica Voando Loucamente E não me ajuda Ok Primeiramente Acerta ali Aquele cara Ele fica assim Bete rodando Aí, pronta Parou quieto Pronto Parou quieto Esses dois aqui Eu também O outro ali também O outro ali também Pronto E como é que fica aqui Que eu não destruí o Será que eu tenho que entrar? Ah Não consigo derrubar Será que eu tinha que derrubar isso aqui? Porque senão não vai parar de vir inimigo Será que esse que é o negócio aqui? Eu tinha que ter feito isso aqui No começo Esse cara parou aqui simplesmente Ai Tipo assim Será que é essa a sacada? E eu não Me toquei ainda Uh Pegou Boa Vai aparecer mais É Veio um rosário Aí pronto Destruído Veio um rosário Ok Dá pra vocês parar agora? Eles não param Cadê o cavalinho? Perdi o cavalinho Aqui Cavalinho primeiro É lá a prioridade Né? Pronto Cavalinho destruído Vocês podem vir Ok Eu acho que eu tinha Já veio outro Meu Deus do céu Não para de vir bicho aqui Socorro Vamos só abrir esse baú e ir embora Eu acho que vou ter que voltar na verdade Porque Vai ser episódio de uma sala só né? Pula Amigo Abre aí Abre aí Abre aí Esse é o episódio de uma sala só Que eu não saí daqui O que é isso aqui? Mapas da ru... Tá bom Mapa da ruína Tudo bem Vamos voltar aqui um pouquinho Com licença Deixa eles ali Com licença Tipo assim Foi sete minutos nessa fase Nessa sala E eu tô cheio de reflux Ah Pula Fumar Era só isso que eu queria fazer Foi sete minutos Só naquela sala Pra não acontecer nada Pera Eu fui pro lado errado Cadê? Onde que eu tô? Vai pra cá Não tá certo Perdido Tá Coliseia Coliseia Já enfrentei vocês Pera Pronto Pera dois ainda Só pra Parar de ser bocó Bom Peguei o negócio da parede Peguei o negócio da outra parede Beleza Com licença Ah o Gunner Seed voltou E aí tudo bem? Que bom que você voltou Você volta mesmo Pula pra fora Isso Vambora Vambora A gente já passou muito tempo aqui nesse caminho Ah Legal Tem mais Primeiramente vamos tentar Esse cara aqui Parar de nos encher Esse aqui já é mais fortinho Pronto Aquele cara eu imagino que vai ser o mais chato Da turma Ok Tá aqui É só o caminho mesmo Então vambora Apertou É só umas 5 ou 6 salas que tem aqui Cheia dos bichos Aí apareceu Pronto Olha isso aí Ficou ainda em Ficou ainda em Dupla de 2 aqui Melhor ainda Ó Já era Uh Obrigado pela cerâmica E veio mais uns Mais 4 Ok Eu posso aceitar isso Eu posso aceitar muito isso E Ah Fui eu todos Sensacional Ed Parabéns Tá indo muito bem Ah Não tem nada novo pra fazer Só com a cerâmica Não tem nada novo pra gente fazer Infelizmente E aqui é só um caminho reto mesmo Então Ah Oi Acho que a gente entrou numa outra parte Senhores White Rights Sim são diferentes Olha a música Quer dizer que sim Estamos em uma outra área Agora Ah não Vocês Voadores São Uma desgraça Eu não gosto muito de voador não Aí Vem assim Isso Acerta sim Acerta Eita Eita Rodando Cadê ele? Cadê ele? Ah tá aqui Ok Ok Simples de tudo Tá Só tem esses caras aqui agora Olha lá O outro rapazote ali Começar já Aí Oi Nas bolotas Eu vou pegar o coisa aqui primeiro Tá Tome 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 Aí Legal que eles não deixam nada Dropável né Vou fazer uma arminha Uma coisinha legal Não faz nada isso Aí Foi Ok Eu acho que aqui é o próximo save Acho que a gente não vai parar num save Agora E rapaz Homens peixes Literalmente homens peixes dessa vez São literalmente os homens peixes Peraí Vocês são os mesmos homens peixes do começo Nossa Acertar Acertar voando assim É meio ruim né Ok Ok Foi ali Foi ali Ficou alguém Opa Vai evoluir Finalmente Para o Mesmo maguinho É a mesma coisa Mas não mudou nada não Opa Não mudou nada não Para mim Para mim está igual Para mim o menino está igual Literalmente igual Aê Já batei aqui um pouquinho né Senhor O senhor já era Senhor Seria bom se tipo Acho que ele ganha uma habilidade Tipo assim O tempo Ele demora um pouco mais Para voltar Cadê o rapaz Vem aqui 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 Deixa eu ver Se eu dar uma volta aqui Eu vou ali Se eu der a volta ali Eu vou cá Se eu der a volta ali Eu vou ali Beleza Eu quero ver se eu consigo Dar essa volta aqui Eu não sei se eu posso Vamos colocar aqui Nesse save Porque se não Eu vou ter que dar uma volta Por lá E eu não sei por que Tá Que isso Se eu for pra lá Eu vou pra cá Tem umas cadeiras ali Hum Tá Eu acho que eu vou Pular das cadeiras Se eu conseguir Talvez Tá Se eu conseguir o lado das cadeiras Ok Que é logo aqui Pega mais um Ah é Tesoura circular Que isso Eu não lembro desse ataque Vamos experimentar em você Oh Isso tá dando Tá dando Continua Ah sim Uh Interessante Eu não lembrava Olha só Isso vai se esvair Não Ah Interessante Eu não sabia Disso Eu fui pro lado certo Foi Tá Senhor Com licença Senhor slugger Pergunta Pergunta me Senhor slugger Eu acho que o senhor é slugger Né Se eu não me engano O senhor é slugger Tá Esses rides aqui Não serve pra mais nada Não né Vambora Eu não preciso Seguir vocês Ah Eu fui pelo caminho De frente Fui pelo caminho De frente Bom Vamos ver se aqui É onde eu acho Que é Diz que tem uma Port Um teleport E uma Port Ah oi Senhores Com licença Com licença Olá Senhores cavaleiros De armadura Ok Ih rapaz Os caras são São meio louquinhos aqui Matei um só São meio tenso ali Opa Cuidado Oh Peguei um aço carbônico Meu Deus do céu Aço carbônico ainda Por cima O senhor vai fazer ataque Pegar mais um aço carbônico Não é um aço carbônico É um aço carbônico Não Não Apenas um aço Ah Eu consigo fazer algo com isso? Não Um machado Vamos ver Aço carbônico Morningstar Morningstar Ok Só Olha Tinha um capacete ali Com aço carbônico Você é melhor Não Não é melhor Tá Tem um teleport Ali Eu lembro Quem taca fogo É o Apolo Que tacava fogo Eu não lembro Quem tinha Quem Quem tinha uma habilidade De tacar fogo Aqui Planar bomba Bomba Taca fogo Não Não pega fogo Tinha alguém Que tacava fogo Era você mesmo Acho que eu só consigo Passar por ali Com isso É Bom Temos um teleporte Teleporte a gente volta Exatamente aqui Então a gente pode voltar Aqui de qualquer jeito Mas Acho que a gente Para por aqui mesmo Nessa sala diferencial Então Muito obrigado a todos que assistiram Vejo vocês Na próxima Valeu E Falou's Tchau 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 Tchau